Vocês já estão aí? Então bora lá começar o vídeo Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante Um dos alimentos mais importantes que a gente deveria comer pelo menos uma vez por semana Você sabe quais são? Exatamente, fígado de boi e coração de galinha Você tem preconceito com esses alimentos? Pois depois desse vídeo aqui você vai mudar a sua cabeça, tá bom? Começa logo mudando a tua forma de assistir os vídeos Você assiste e não é inscrito? Se inscreve Você assiste e não deixa o teu like? Então deixa o teu like Aproveita e clica no sininho pra receber as notificações E compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece Então bora pro vídeo Bom gente, fígado de boi e coração de galinha São uns alimentos meio que... as pessoas tem preconceito, né? Ah, eu não gosto do sabor Eu pelo menos adoro coração de galinha No churrasquinho, não sei você, escreva aqui nos comentários Fígado de boi, gosto, mas não é igual uma picanha pra mim É gostoso? É, mas tem que ser muito quente Com limão, com azeite de oliva Eu tenho uma certa dúvida quando alguma comida é muito gostosa Mas ela precisa vir com muito tempero Será que é gostoso de verdade? Não sei Mas independente se você acha fígado gostoso ou não Você tem que entender que ele tem muitas qualidades, muitos benefícios E você precisa comer, nem que seja como um remédio Mas dá pra tornar bem palatável sim Certo? Um fígadozinho, fininho, quentinho Feito no azeite de oliva ou no óleo de coco Ou até mesmo na banha de porco, não sei como é que você vai fritar Com limão, azeite de oliva, com cebola Fica gostoso, fica gostoso sim E aí você corta umas rodelas de tomate Eita, se você tá vendo esse vídeo aqui perto do jantar ou do almoço E ainda tem mais São comidas baratas Ai, porque isso é comida de pobre Tem tanta comida de pobre Que é mais nutritiva do que muita comida de rico Mas bora lá Por que o fígado é tão interessante assim? O fígado tem vitamina A E nessa forma encontrada no fígado, que é o retinol É muito mais bem absorvido do que o beta-caroteno Que tem cenouras, que tem legumes e vegetais E você aí, ah, vou comer porque é bom pra visão Fígado é muito melhor Tanto que tem muita gente que dá fígado pra alguns cachorros Que tem péssima visão noturna Como, por exemplo, o Rottweiler Olha aí, tá vendo aqui também É informação de veterinária O fígado tem sabe o que? Coenzima Q10 Que você às vezes compra pra suplementar Não sabe onde achar Fígado tem coenzima Q10 Que vai te dar muito mais energia Se você não sabe o que é coenzima Q10 Eu vou deixar um link aqui Onde a gente fez um vídeo explicando sobre Só que o fígado tem vitamina B12 Tem ferro Pra anemia não tem coisa melhor Só que o ferro do fígado É um ferro chamado ferro M Não vou falar sobre isso agora não Mas é um ferro que é mais bem absorvido Tem ácido fólico Ou seja, pra você que quer retardar o envelhecimento Pra você que quer ter uma gestação melhor Com o teu bebê Com menos riscos de ter malformação No sistema nervoso central Fígado é uma boa opção Fígado tem zinco Que é bom pra unha Que é bom pra imunidade Fígado tem cobre Tem vitamina B12 O fígado tem vitamina K2 Que é ótimo pra direcionar o cálcio Pro lugar certo Que é pra onde? Pros ossos Então se você tem problemas de osteoporose De osteopenia O fígado é maravilhoso O fígado com a vitamina K2 Ajuda na prevenção de depósito de cálcio Em lugares que não sejam os ossos Tudo isso pela K2 Ou seja, você vai diminuir as chances De depositar cálcio nas artérias De depositar cálcio nas válvulas do coração De depositar cálcio nos rins Nas articulações Então o fígado é maravilhoso O fígado é uma das poucas fontes de vitamina K2 Que não é fermentada O fígado tem vitamina E E eu falei do ácido fólico Pois é As pessoas falam do ácido fólico que tem no feijão O fígado tem muito mais que o feijão Muito mais ácido fólico do que qualquer legume O fígado tem até ômega 3 Com DHA e EPA O fígado contém vitamina C É um dos poucos alimentos que tem vitamina C E que não é fruta O fígado possui biotina e colina Biotina e colina ajuda na produção da acetilcolina Então vai ajudar no teu raciocínio Na produção de impulsos nervosos A acetilcolina é um mediador químico entre os neurônios Selênio que tem no fígado também Que é bom pra tireoide Daí agora, fígado de todo tipo de bicho? Não Principalmente do boi Quer dizer, da vaca também Esses animais são chamados ruminantes É aquele animal que come E que de noite fica mastigando sua própria comida Que vem de uma das câmaras digestivas E esses ruminantes transformam as vitaminas que estão no pasto Em formas mais absorvíveis Ou seja, numa forma melhor da gente absorver E é o que acontece com a K1 Que se transforma em K2 E depois de virar K2 Se deposita no fígado desses animais As pessoas tem preconceito com o fígado Porque dizem que ele é rico em toxinas Se o animal tiver toxina A maior parte dessas toxinas vão estar na gordura Inclusive na tua gordura Se você tem gordura aí Ela deve estar cheia de toxinas Porque essa é uma das funções da gordura É acumular as toxinas ali Então deixa eu te dizer uma coisa Se você busca um super alimento E não gosta tanto de legumes Nem de frutas Nem de verduras O fígado é uma boa opção E se você tem medo de gordura Tá aí fígado também com uma boa opção A não ser que seja um fígado com esteatose Fígado gordo Agora daí é o coração de frango Coração de frango Ele tem espaço garantido nos churrasquinhos É bom Não sei se é barato não Parece que é meio carinho Mas é delicioso Coração de frango Principalmente se ele fica ali Ao ponto Nem esturricado Nem cru Claro Ele é riquíssimo em proteínas E tem um elevado valor nutritivo É muito comum as pessoas Hoje em dia darem preferência Às carnes Principalmente às carnes magras O que é um grande engano E as pessoas evitam o miúdo Ah miúdo é coisa de pobre Geralmente você come o frango Mas o miúdo Você ou nem quer Ou joga fora Ou dá pra alguma pessoa Mas enfim Você não come muitas vezes Ah não quer Eu quero a coxa As pessoas não ligam pra coração Não ligam pra língua de boi Não ligam pra fígado São todos alimentos muito nutritivos E eles muitas vezes São mais nutritivos Até mesmo do que o músculo Mas um dos maiores benefícios Do coração de frango É a riqueza de proteína Coração de frango Não só coração Mas os miúdos do frango Oferecem todos os aminoácidos Essenciais Além disso Essas proteínas Oferecem mais saciedade Após as refeições Você não vai ter tanta fome Depois de comer coração de frango Fora que o coração de galinha Também é rico em gordura E você pode comer tranquilamente Espero que você já não tenha Mais medo de gordura Ele oferece vitaminas Do complexo B Ferro O ferro é responsável Pela produção de hemoglobina Que carrega o oxigênio no sangue Coração de frango Tem zinco Que é bom pra imunidade E unha Pele e cabelo Também é rico em coenzima Q10 Assim como o fígado Com a enzima Q10 Só pra antecipar pra vocês Tem uma ação anti-inflamatória Antioxidante E também ajuda na produção de energia Agora não exagere nas porções De coração de frango E nem de fígado Você não pode pegar e comer Uma bandeja de coração de frango Não Coloca ali um punhadinho e come Cuidado com o consumo Fígado Coma duas porções Do tamanho da palma da sua mão No máximo De fato Existem muito mais benefícios No consumo desses alimentos Tanto do fígado Como do coração de frango Do que malefícios Malefício tem? Claro que tem Qualquer alimento que você come em excesso Tem malefício E é importante a gente ter cuidado Com a quantidade E com a procedência do animal Então se você sabe Qual é a procedência O que é que ele come Aí é melhor O coração de frango Embora muito pequeno Existe um certo risco De você se contaminar Com toxoplasmosis Que é uma infecção Não muito grave Pra um indivíduo saudável Mas É complicado pra mulher grávida Então mulheres grávidas Evitem coração de frango Então depois de tudo isso Que eu falei É possível sim Chegar à conclusão De que Fígado de boi E coração de galinha São saudáveis Desde que consumidos Sem excesso Mas eu queria saber de você Você gosta desses alimentos? Se você gosta Como é que você come? Escreve aqui nos comentários E viva com saúde Viva com paixão Com Deus no coração Tchau gente Viva com paixão 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 Tchau.